O Top Vendas está aqui no Ema Palace Hotel, localizado numa área nobre de São José dos Campos, um hotel maravilhoso. Você vai conferir aí na tela. Estou aqui com o Renato. Renato, primeiramente vamos falar de eventos, né? Porque São José dos Campos é uma cidade que muita gente aí procura salões para eventos. Então, se você está procurando algum salão bacana, confere na tela enquanto o Renato fala para você. É isso mesmo. Nós temos cinco salas de eventos, tá? Com capacidade para até 50 pessoas em auditório. Venha conferir. Então, além de eventos, que é muito importante, o Renato estava comentando comigo que agora também eles estão embolando alguns pacotes especiais para final de semana. Você é noiva e também, atenção você, que é namorado, que é passar uma noite romântica, né? O hotel está preparado para isso, né, Renato? Preparado. É isso mesmo. Para o casal apaixonado, nós temos a noite romântica e a noite de núpcias. Vale a pena conferir. É realmente surpreendente. Olha, são quartos aí com hidromassagem, né? O hotel tem uma visão maravilhosa. Olha que piscina maravilhosa. São duas piscinas. Tem sauna também? Tem sauna também. É decoração especial no apartamento também, com alguns itens também, que realmente isso aí vai ser o nosso diferencial. E um café da manhã delicioso. E um restaurante também para servir você como você merece. Bom, reservas. Anote agora o telefone. 12-3925-5555. Aqui, qual o endereço, Renato? É Rua Jorge Barbosa Moreira, número 70, na Vila Ema. Hospedagem, lazer e negócios. Aqui no Hotel Ema Palace, você encontra.